E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez fazendo um videozinho legal pra vocês aqui, tá? Hoje eu vou falar sobre esses equipamentos aqui, ó, não sei se vocês percebem esses dois aí, beleza? Eu vou mostrar pra vocês o seguinte, como é que faz pra fazer o check-up Sky, de todos os dois aí, um é S12 e o outro é S14, certo? Mas aí eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então a partir de agora é o seguinte, aqui no controle remoto da Sky aqui, ó, você vai pegar o controle remoto da Sky, ok? E digitar, vou virar pra cá que vocês, vou até fazer assim pra vocês verem aqui, ó, é 859, aí ele vai aparecer ali na tela ali, ó, 859. Dá só um tempinho assim, aí ele demora um pouco mesmo. Pronto, aí ele vai aparecer aqui, ó. Não sei se vocês percebem aí, é. Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, tá vendo aí? Ele aparece. Então é assim, se você tá na Paraíba, você vai botar PB. Se tá em Minas Gerais, MG, Espírito Santo, ES. Entendeu? Então, como aqui nós estamos em Minas Gerais, nós vamos colocar em cima de Minas Gerais aqui, ó. Beleza? Coloca em cima de Minas Gerais e vem no meio aí, ó, no amarelinho, a tecla Confirma. Na hora que confirmar, ele vai, ele vai atualizar os transponders todinho aí, é. Beleza? E aqui diz, ó, níveis de sinais, nível de sinal aprovado, tá vendo? Nível de sinal aprovado, que são os transponders. E aqui tá o código de qualidade. Esse código aí é preciso ele, que é pra poder tá fazendo a habilitação. E na parte superior aqui, como vocês estão vendo, ó, nessa parte superior, está o número do KID dele, que é o número do cartão. Beleza? Espero que eu tenha ajudado a vocês aí, todos os dois aqui, esses dois equipamentezinhos aqui, ó. Tá? Que é o Sky pequenininho, que é o S14 e o S12. Beleza? Todos os dois, se você for fazer a habilitação, ele vai pedir o código de qualidade. Só que ele só dá, ele só dá código de qualidade, viu, gente? Ele só dá o código de qualidade, na hora que os níveis de sinais, se tiver a antena divinamente bem apontada para o satélite, aí ele vai dar o canal do cliente. Na hora que ele cair no canal do cliente ali, você só é digitar 859, beleza? Espero que eu tenha ajudado a todos vocês aí, um forte abraço aí. Se gostou, se gostou do vídeo, deixa seu comentário, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Tá bom assim? Feliz ano novo para todos vocês aí, numa boa. Falou, gente, obrigado por tudo.